Fala aí galera, tudo joinha? Eu sou o Davi Arruda do canal Caceta Games E esse é mais um vídeo trazendo jogos pra vocês Esse jogo que eu vou trazer aqui galera, ele é muito legal mesmo, poxa, por quê? Porque ele era um jogo de PC, veio pro Android e eu resolvi baixar pra mostrar pra vocês O jogo lá na Play Store ele tá pago, viu? Então eu vou tentar deixar o jogo lá no link da descrição do vídeo Se vocês quiserem baixar e se divertir no seu Android também Eu acho que ele vai tá pegando de Android superior a 4, 4.0, uma coisa do tipo Então, se você gostou do vídeo ou gostou da ideia já, se inscreve, deixa seu like pra ajudar o canal Eu tô com uma meta aqui de 50 inscritos pra mim, que eu acho que já tá de bom tamanho Porque por enquanto não tô tão famoso se eu sai assim Poxa galera, se inscreve no meu canal, deixa seu like, pelo amor de Deus, que é muito felinha mesmo E valeu e tchau E valeu e tchau E valeu e tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.